Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou mostrar para vocês como realizar a consulta de qualificação cadastral para o E-Social, para aqueles trabalhadores que não tem número de PIS, lembrando que agora o número de PIS não é mais obrigatório porque nós temos o FGTS digital, certo? Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se esse vídeo for útil para você, eu peço que contribua com qualquer valor para o PIX que está aí na tela pois vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então pessoal, para fazer a qualificação nós tínhamos que colocar quatro campos e um deles é o número do PIS, mas e para os trabalhadores que não tem mais número do PIS que não é mais obrigatório a partir de março de 2024? Então, o próprio E-Social na sua página ele diz para você utilizar esse número que é o número padrão. O primeiro dígito vai ser o 1, depois vai ser o número 3 e o último dígito vai ser o 2. Então, você coloca esse número de PIS aqui, esse número de PIS genérico para todos os trabalhadores, inclusive para os trabalhadores que já tem número de PIS pode colocar esse também, que vai dar certo, que aí você vai conseguir fazer suas consultas de qualificação normalmente. Certinho? Um abraço e até a próxima!